Outro, muito comum, que normalmente é a via final, é onde todas as doenças graves do coração vão caminhar, a insuficiência cardíaca. E aí, insuficiência cardíaca, as manifestações mais comuns é a falta de ar, que começa geralmente aos esforços. O paciente, a pessoa tinha o costume de fazer determinado esforço, seja ele um esforço grande, não vou me exagerar falar de um atleta, mas um subir vários lances de escada, subir uma rampa, dar uma corridinha e gradualmente ela vai perdendo isso. Começa a ter uma falta de ar e a pessoa, sem perceber, gradativamente vai reduzindo a sua capacidade de esforço. Daqui a pouco ela tem falta de ar, que o termo técnico é dispneia, para subir um lance de escada. Às vezes mora num sobrado, sobe um lance e para porque está cansado. É muito comum, cansaço exagerado numa simples relação sexual, que é horrível assim, porque isso amedronta a pessoa em si e o parceiro, porque os dois ficam receosos. Então, isso pode levar a problemas conjugais, que muitas vezes não são tratados nos consultórios. Tomar banho, uma atividade simples. Então, a gente vai gradativamente migrando de grandes esforços para pequenos ou mínimos esforços. Até chegar a um ponto, numa insuficiência cardíaca já instalada, e a pessoa não aguenta ficar deitada. Ela deita, daí a pouco da falta de ar e tem que sentar. Aí começa a aumentar o número de travesseiro, começa a elevar a cabeceira, daqui a pouco está dormindo sentada. Então, a gente vai dar um monte de travesseiro, daqui a pouco está dormindo sentada.